Você conhece o Colgate Plax 2 em 1? Tenho certeza que você nunca viu um chaguante bucal como esse. Bifásico, ele traz dois líquidos. O roxo, que refresca, e o verde, que limpa e combate as bactérias. Na hora de usar, basta agitar para misturar os dois líquidos e pronto. Remove as bactérias de uma forma tão eficiente que você vê o resultado indo embora pelo ralo da pia. Incrível, né? Sem contar que o seu hálito fica mais refrescante e agradável. Colgate Plax 2 em 1. É ver pra crer.